7h56, a gente fala agora, olha só pessoal, que absurdo, vândalos destruíram árvores plantadas ali no ginásio polioesportivo Eduardo Milanes durante os jogos da melhor idade, a reportagem do Israel Espíndola. Um crime contra a natureza. Das 16 mudas de árvores plantadas no fundo do ginásio polioesportivo Eduardo Milanes, 8 foram destruídas, além dos gradis danificados. A suspeita é que o ato de vandalismo tenha ocorrido no fim de semana, mas não há imagem ou testemunhas que possam ajudar na identificação dos responsáveis. Na manhã de segunda-feira, nossa equipe de reportagem esteve no local onde pudemos constatar o vandalismo. Para o aposentado Luiz Tome, é uma falta de respeito. Acabou de plantar, os caras estão destruindo tudo, é assim mesmo as coisas, acontece dessa forma mesmo, não sei como é que o pessoal tem na cabeça, é um absurdo isso aí. Com os termômetros registrando temperaturas máximas acima dos 38 graus, vale lembrar que as árvores ajudam a reduzir o calor e a regular a temperatura do ambiente. Além disso, as árvores absorvem água do solo e vaporizam através das folhas, dissipando o calor. E é bom lembrar que as árvores absorvem o gás carbônico da atmosfera e o convertem em oxigênio. Uma árvore madura e saudável pode absorver até 22 quilos de gás carbônico por ano. Para a bióloga Helena Kira, o vandalismo cometido foi um crime. Além de ser um problema que eu acho mais sério para nós, humanos, é problema cultural. Porque nós estamos vendo grande quantidade de queimadas aqui no bioma Pantanal. O problema muito sério no nosso bioma Cerrado, que é uma floresta invertida, e o calor intenso e cada vez está piorando mais. E o que nós temos que fazer? Plantar árvores. E agora, plantar o árvore daqui, a melhor idade, e fizer o vandalismo, eu acho que essa pessoa se descobrindo teria que plantar mais 100. Diante desse cenário que estamos vivendo de altas temperaturas, o ato de vandalismo é um desrespeito não só com o meio ambiente, mas também com o patrimônio público. Agora, o SEMEA irá refazer o gradil e replantar as mudas. Como não há imagem ou testemunhas que possam ajudar na identificação dos responsáveis, a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio irá realizar o replantio das mudas danificadas e solicita a colaboração da população. Caso presencie qualquer ato de vandalismo contra bens públicos ou privados, devem ligar imediatamente para o 190 da Polícia Militar e denunciar.